Esta é uma fase importante para os produtores de uva de Mariópolis. Os agricultores trabalham no manejo dos parreirais com os tratos culturais voltados principalmente para o controle de doenças fúngicas. Na propriedade da família Galiotto, temos um exemplo da qualidade de vida que a agricultura familiar permite para a família, que tem no sítio açudes, onde produz peixes, também trabalhando com a produção de grãos e a uva. Está nos parreirais a principal fonte de renda da família. Cirilo Galiotto começou a trabalhar com a cultura há 40 anos. Para este ano, ele percebe uma carga menor nos parreirais que no ano passado, mas a qualidade da uva deverá ser excelente. Está boa por enquanto, no começo está indo mais ou menos, já está formado o grão. Grãos bem formados, cachos bem formados. Bem formados, o carro está bem formado já, só que não está o cacho muito cheio assim, muito cheio, que nem o cacho, por causa, não sei se foi muita chuva no começo ou o quê, mas está bom, Beto. Este ano, aqui nos parreirais da família Galiotto, a expectativa é de atingir uma produção perto de 30 toneladas de uva. Apesar da carga menor dos parreirais, isto de maneira geral, aqui no município de Mariópolis, a qualidade da uva produzida este ano promete ser excelente. A uva é muito importante no município de Mariópolis. O agrônomo Wagner Lusa, da cooperativa vinícola São Francisco de Sares, agora integrante da Camisque, presta assistência técnica aos produtores e confirma a tendência de uma safra menor em quantidade, mas de excelente qualidade neste ano em Mariópolis. Neste ano, a gente já teve mudanças benéficas para os viticultores, no caso de que, tivemos menos regime de chuva na época da floração, então conseguimos um controle, uma sanidade maior nesses parreirais, que está se refletindo aqui, como vocês podem observar. Então, a gente tem plantas bem sadias, frutos sadios, porém essa questão da carga se vem em encontro com essa alternância. Então, este ano a gente teve uma carga um pouco menor, a tendência é que na próxima safra essa carga tenda a subir. Então, é importante que a gente fique atento a isso, para que se a gente tiver uma supercarga no próximo ano, a gente tenha um trabalho de manejo, de fazer um ralheio e manter o equilíbrio dessa carga, para que não haja uma alternância e sim uma constância de produção. A família Galioto está ampliando e melhorando a tecnologia utilizada na cultura da uva. Nesta área do parreiral, investiu nas estufas, o que permite a produção de uvas de melhor qualidade e reduz o número de aplicações químicas no parreiral. Manderley Galioto está trabalhando agora para antecipar a maturação, para chegar primeiro no mercado com a fruta madura, bem antes do Natal, para pegar preços melhores. Esse parreiral coberto é uma lona própria para cobertura de parreirais, vem da Indonésia, ela tem a claridade suficiente que a parreira necessita, e a gente tentou ver, a gente foi participar nos cursos, nas palestras fora, a gente tentou aplicar aqui na nossa região também. Ela dá um resultado excepcional, a uva, a qualidade dela é muito superior que a outra, muito boa a qualidade, e ela tem 70% menos tratamento que o parreiral convencional. No caso, nos parreirais convencionais, se faz 13, 15, 18 tratamentos, aqui nas últimas safras, eu fiz apenas 3, 4 tratamentos só. E a questão da maturação dessa uva aqui, ela acontece mais cedo que o parreiral a céu aberto? Como é que é isso? Como é que você observou isso? Podando ela na época normal como os outros, ela acaba vindo junto com os outros parreirais, só que ela tem uma maturação mais uniforme, e ela aguenta até 30 dias depois que ela está uma dor embaixo da cobertura, ela aguenta sem se agarar. Vantagem para comercializar com mais tranquilidade? Para comércio, mas é, mais tranquilidade, sim. A uva de Mariópolis começa a sua maturação a partir do Natal, mas a maior parte da produção fica pronta mesmo na segunda quinzena de janeiro, quando acontece também a festa da uva no município. A expectativa dos produtores é obter neste ano entre R$ 6 e R$ 7 o quilo no início da safra.